Olá, na nossa dica de produto de hoje nós trouxemos aqui para vocês alguns panos de prato, algo que você pode estar dando de presente, principalmente agora no Natal. Uma coisa que a pessoa vai lembrar sempre, que é o pano de prato. Aqui nós trouxemos algumas opções para você conhecer, que nós temos aqui na loja. Aqui nós temos os panos de prato, que você pode estar bordando, ou você pode estar aplicando. Ele vem geralmente uma barrinha aqui de etamine, ou você pode estar usando ele também dessa forma aqui, porque ele é um pano de prato muito bonito. Então nós temos várias cores desse pano de prato, um tamanho padrão, né, esses panos. Ó, o tamanho dele, né, um tamanho bom. São os produtos da Castem, então você que sabe fazer vagonite, ponto cruz, ponto reto, então esse pano de prato aqui é uma ótima opção para você estar fazendo esse tipo de trabalho. E você também que faz patch aplique, que tem aquele desenho, né, que só recortar, colar e aplicar, também fica um lindo pano de prato, que é uma coisa rápida de você estar fazendo. Outra ideia também que a gente tem vendido muito são as letras, que tem a régua, né, que tem várias letras, o abecedário completo, escrevendo uma frase, né, que seja alegria, amor, paz. É uma coisa que fica bem diferente, que você pode estar simplesmente colocando aqui no pano de prato. Então a pessoa vai colocar aquele pano de prato lá, né, em cima do fogão, ou pendurar, e com aquela palavra, né, positiva, né, de amor, paz. Então, é uma ótima ideia para você estar fazendo um presentinho rápido, que é os panos de prato. Aqui tem os de laranja. Aqui tem de pera. Tem de melancia. Melancia, ó, melancia, maçã, uva, limão. Então, se você quiser fazer uma semaninha também, é uma ótima ideia. Você compra sete paninhos, escreve a semana, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo, né, fica um ótimo presente também. Em vez de você dar um pano de presente, você pode estar dando um kit completo para a semana inteira. Que é uma outra ideia também. Aqui nós temos esses aqui, que são atualhado. Esses são um dos panos de prato que a gente tem mais vendido aqui na Selga. Que são os tecidos atualhados. Eles enxugam muito bem, tanto a mão, né, se você quiser enxugar a mão, quanto os produtos também, né, utensílios de casa. Aqui são pratos, copos, talheres, panelas. E ela absorve bastante, né, a água. Então, assim, para secar ele é muito bom. Então, ele tem várias estampas. Olha que coisa mais linda. Como eu falei, né, você pode escrever, se você quiser uma coisa rápida, né, você pode estar escrevendo alguma frase, alguma palavra, né, para dar de presente. Ou se você sabe bordar, também, é uma ótima opção. Eles são muito bonitos, ó. As estampas, das barrinhas. Olha que legal. Ele tem acabamento, tanto na parte de cima, né, embaixo. E também, aqui também, ele tem um acabamento. Com uma tirinha aqui, combinando, ó. Da mesma forma. Então, muito bem feito. É um produto que você vai levar, não vai se arrepender. Pelo contrário. Os clientes têm voltado aqui na loja e têm comprado mais. Porque, realmente, é um produto de uma qualidade que vale a pena. Aqui tem o de morango. Aqui temos o de galinha. Que também vende muita coisa para a cozinha. Os bolinhos de cupcake. Né, que estão sempre em alta. Tem os passarinhos. É algo que a gente tem vendido bastante. Tem um produto muito bom. Realmente, você vai amar comprando esse produto aqui na loja. Além disso, nós temos outros kits. Que vem sete paninhos. Que você pode estar comprando aqui. Que eles têm um acabamento com bordado inglês. Vem um kit com sete paninhos. Esse aqui é um outro kit. Que também vem sete panos de prato. Porém, ele vem com a barra de vitamina. Que você pode estar bordando, se você quiser. Ou se você quiser simplesmente usar da mesma forma, você pode. Esse é um pano de prato que é com o produto... É o tecido de saco. Né? Que as pessoas já conhecem, né? Mas... E é um que enxuga também muito bom. Esse aqui é de saco. Esse aqui também é outro kit que vem sete paninhos. Que também é de tecido de saco. E esse aqui, ele tem um acabamento com bordado inglês. Bem pequenininho aqui na barra. E o legal desse pano também... Esse, por exemplo... Você pode estar fazendo uma pintura, por exemplo. Porque ele já vem com acabamento. Né? Uma coisa rápida. Ele só tem uma barrinha de bordado inglês. Então, se você quiser presentear... É uma ótima ideia também pra quem faz pintura. Porque ele já vem pronto. É só você pintar. E vem um kit também. Temos os natalinos. Né? É só você pendurar lá na sua cozinha. Ó. E é um produto que enxuga. De boa qualidade. Então, esse também... Vem um kit com sete paninhos. Tem algumas estampas diferentes aqui. Que estão muito bonitas. Né? E é uma ótima ideia, né? Pra você estar presenteando, né? As pessoas que estão próximas a você. E esse também é um jogo americano. Ou um pano de bandeja. Que da mesma forma. Você pode estar aplicando. Você pode bordar. E aqui é o trilho de mesa. Já vem com a banhinha. E ele tem um detalhe aqui. Então, as pessoas que bordam. Compram pra bordar. Pra pintar. E quem não borda também. Às vezes compra. Que já é um produto. Que ele já vem com acabamento. Então, a Celgat sempre tem trazido novidade pra vocês. Conhecer produtos novos. E produtos de qualidade. Pros nossos clientes que fazem artesanato. Então, essa foi a nossa dica de produto de hoje. Espero que vocês tenham gostado. E até a próxima.